Olha só, a gente já fala agora das obras do túnel Rei Pelé, é isso mesmo. Durante essa semana, das 11 da noite até as 4 horas da manhã, o túnel vai ficar fechado para a recuperação do asfalto da passagem subterrânea e do viaduto também da IPTG. E até sexta, no sentido plano, o atinga. Depois que esse serviço aí for finalizado, gente, vai ser feita então a sinalização vertical e horizontal dos dois trechos. Se liga aí para você não ficar com raiva e nem ser pego de surpresa, beleza?